Toda a minha gente se move Mira o ritmo como os tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte Bailando y se baila así Buuuu Oi gente, tudo bem? Tudo bem mesmo? Cês tão bem? Então tá bom E eu tô aqui com essa cara branca por quê? Porque quem assistiu meu último Meu último não É Quem assistiu meu último vídeo Da série de auto maquiagem Viu que eu ensinei A fazer a pele Tanto um lado com pincel Quanto um lado com esponja E prometi que o próximo vídeo seria o quê? Contorno, blush e iluminador Ai, eu amo iluminador Então O vídeo de hoje é exatamente isso Eu venho mostrar pra vocês Como fazer o bendito do contorno No bendito do iluminador E o blush pra não ficar filó Né? Que é um caso muito grave aí Então Vamos começar Bom, então vamos começar com a Maior dúvida Que é o bendito do contorno Existe Pó de contorno E pó bronzeador A diferença de um pro outro Ô meu Deus Qual que é a diferença de um pro outro? Hahaha Então Mas pra mim Os dois servem pra mesma situação Então Vamos lá Pincel pra contorno Quem tem dúvida ainda Sobre cada pincel De cada maquiagem Vai lá no meu vídeo Falando sobre os pincéis De maquiagem pro rosto Eu tenho um pro rosto E um pros olhos Tá separadinho Então quem tiver dúvida Sobre o pincel de contorno Corre lá Que eu tô explicando Vamos começar Eu vou usar Esse duo Da Jequiti Que é Uma paixão Eu adoro ele E como é que a gente faz O bendito Do contorno Pega o produto Tira o excesso dele Na tampinha do produto Ou na mão Ou assopra Porque se a gente passar Do produto direto no rosto Vai marcar É o que acontece muito com blush Não tirar o excesso Lascar aqui E ficar Parecendo Pikachu Com aquelas bolinhas vermelhas Então Pegou o produto No pincel Faz o biquinho de peixe Eu falei Eu já falei em alguns vídeos Se eu não me engano A gente faz o biquinho de peixe E sente Um vãozinho aqui Da raiz do cabelo Afunda Aqui Entre o osso Da bochecha E o osso do maxilar Aonde afunda É onde vai escurecer Onde a gente vai escurecer Então pega o pincel Daqui da raiz do cabelo Faz o biquinho de peixe Sentiu onde afunda E Faz o pincel Traz pra frente E para Pelo menos Dois dedos Antes da boca Pra não dar a impressão De rosto sujo Se não Não fica bonito Contorno Fica um negócio estranho Então dois dedos Sempre mede assim Ó Pra você que tá começando Dá aquela medidinha básica E Passa aqui Ó Tá vendo Que tá ficando Mais escuro Eu vou fazer Até um pouquinho Mais forte Pra vocês conseguirem Ver melhor Ó Pra não ficar Se a gente Passar E ficar uma Uma linha Muito escura Aqui Passa Em movimentos circulares Bem de levinho Só pra esfumar Essas laterais Pra não ficar Um negócio Muito Muito Estranho Porque né Senão vai ficar Feio também Pega mais um pouquinho Tira o excesso E agora a gente Vai passar Perto da raiz Do cabelo Aqui Tipo Entrando pra raiz Do cabelo Isso é legal Pra deixar o rosto Mais Oval Que é o tipo De rosto Mais adequado Pra maquiagem Combina com vários Tipos de maquiagem Então a gente Vai passar aqui Perto da raiz Do cabelo Ó Tá vendo que eu tô Dando batidinhas E passando Mais pra dentro Eu tô entrando Com o pó Pra cá Não tô saindo Não quero que ele Venha pro meio Da testa Eu quero que ele Fique concentrado Aqui no cantinho Tá vendo Traz um pouquinho Pras têmporas Bem pouquinho Que sobrou No pincel mesmo E Aquele restinho Da tampa A gente Pega o restinho E passa Em cima Do osso Do maxilar Aqui ó Em cima Do ossinho Do maxilar Que é a nossa Papada Que a gente Quer esconder Ó Passou aqui Se quiser passar Na papadinha Pode ir também Super indica É um super trucão Ó Vou ficar bem De frente Tá vendo que dá Uma diferença De um rosto pro outro Rosto fofão Rosto disfarçado Não fofão Então vamos pro outro lado Mesma coisa Sentiu O fundo aqui Põe o pincel E vem marcando Dois dedos De diferença Tá E Vem marcando Ficou marcado demais Movimento circulare Só pra esfumar Vê se tá igual De um lado pro outro Que as vezes Não fica muito igual Mas aí a gente Conserta Pega mais produto Tira o excesso Raiz do cabelo E Truque bem legal Quem tem um queixo Muito pra frente E detesta Dá pra fazer o que? Põe em cima Do ossinho Do queixo Um pouquinho Desse pó Porque vai dar A impressão Do queixo Ter ido um pouquinho Mais pra trás E dá aquela Escondida bacana Ó Desce pra cá Também Pra não ficar Só a bola No queixo Traz pras laterais E Dá uma disfarçada No queixo Não fica tão Contudo Adoro Põe no queixo Também aqui E agora A gente vai Pro nariz Eu dei um zoom Pra ficar mais fácil Vou pegar com o pincelzinho É legal fazer Do nariz Com o pincel Desfumar Pros olhos Mesmo Mas Eu vou marcar Com o outro De sombra Pra vocês Verem melhor Como é que faz Aí a gente Desfuma Com o de Esfumar sombra Peguei Um produto Com o pincel De sombra Vou começar Da onde Começa a minha Sobrancelha Aqui Tá vendo Vou vir fazendo Risquinho Em cima Do osso Do nariz Bem em cima Mesmo Porque se põe Muito pra baixo Ele vai deixar O nariz Mais largo Aqui E não é o que A gente quer Então em cima Do osso E vou fazer Uma meia lua Aqui Tá vendo Ele fica bem Marcadinho assim Tá muito claro Aí Dá pra ver Vou pegar O pincel Desfumar E vou tirar Essa marcação Vou esfumar Bem Bem Gente Ao ossinho Se você achar Muito marcado Pode pôr O dedinho assim Que o dedo Ele espalha Melhor Aqui na região Do nariz Ó Fiz de um lado Agora eu vou fazer Do outro Mesma coisa Eu começo daqui Do começo Da sobrancelha E vem Marcando E fazendo A meia lua Por que a meia lua? Calma que eu já vou explicar Esfuma Aqui ó Vou esfumar com o dedo Que é melhor Aqui Aqui onde a gente tem Esse ossinho do nariz Eu vou fazer um risquinho Bem de levinho Com o que sobrou Mesmo Pra ficar tipo Uma bolinha Aqui na região Do nariz Que a gente vai Iluminar Esse centrinho E aí A gente fez a meia lua Aqui Fez o risquinho Aqui Quando iluminar Vai ficar Parecendo um narizinho Mais arrebitadinho Pra quem Quer Arrebitar o nariz Só fazer Esse truque Quem não quer Não precisa Fazer Esse risquinho Aqui E não precisa Fazer a voltinha No nariz Faz o risco Inteiro direto Assim ó Só esfuma Quem acha O nariz Muito, muito Pontudo Pode pôr Um pouquinho Aqui ó No pontinho Do nariz Um pouquinho De pó Que aí ele vai Escurecendo E vai Dando impressão De nariz Um pouquinho menor Então né Ajuda-se Vamos para o blush Vou usar o pincelzinho De blush Da naturaluna Que eu amo Meu queridinho De paixão A cor do blush Que você for usar É bem indiferente Você escolhe Se você gosta De mais rosado Mais Marronzado Mais coral Mais laranja Mais vinho Mais malva Tanto faz Vai pelo seu gosto Não vai pelo que As pessoas falam Ai mas eu acho Que não combina Com você Ai mas tem que ser Um blush Do tom da sua pele Não tem essa É o que você gosta De usar Hoje eu vou usar Esse rosinha Que é um coralzinho Da Natura Aquarela Então Blush Deu algumas batidinhas Ele fica Bem Concentrado Aqui Tira o excesso Na tampinha Ou tira assim Batendo Na mão Ou assopra Mas tira O excesso Se não A gente fica Marcada Chinelada Quem nunca ficou Chinelada gente Todo mundo já ficou Dá um sorrisinho Assim Pra que fique Ressaltada A maçãzinha do rosto Tipo Ai eu sou tão simpática Onde tá ressaltada A maçã do rosto A gente vai bater Um pincel E ai ele vai começar A ficar rosinha Ó Ficou rosinha O que sobrar no pincel Traz pra trás Mas só o que sobrar Traz pra trás Em cima do ossinho Da bochecha Onde a gente mediu Pra fazer o contorno Vem trazendo Pronto Blush aplicado Mesma coisa Do outro lado Pega Tira o excesso Bateu E Vem trazendo Pra trás Aqui Ficou rosinha Existe N jeitos De aplicar blush Mas esse é o mais Tradicional mesmo Existe O blush Que você aplica Na bochecha Traz Pra cá Pro nariz Pra aqui Ficar um pouquinho Mais vermelhinho Que é aquela impressão De pele queimadinha De praia Existe a técnica De aplicar só Aqui Tipo uma bolinha Que é feita Muito antigo Eu não Gosto muito Confesso Mas Existe Mas esse é o jeito Mais comum De se usar O blush E por último O iluminador Meu queridinho Esse é o que eu uso Em quase todos os vídeos Que é o iluminador Da Natura Aquarela Eu amo Eu amo ele Amo o efeito dele Divino Magnífico Amo 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 Vou começar Com o que? Com O dedinho Qual o nome Desse dedo? Anel Não lembro O nome Desse dedo Esse aqui Do lado Do mendinho Vou pegar O iluminador E vou passar Nesse ossinho Do nariz Aqui Pra iluminar O centro Do nariz Então Ele vai dar Uma alongada Nessa parte Do nariz E ajuda a afinar A gente escureceu Aqui E tá iluminando Aqui Então ele vai ajudar A afinar O nariz E pra quem quer Ter o narizinho Mais arrebitado Faz aquela Bolinha iluminada Aqui Quem não quiser Ter o nariz Iluminado Escurece A bolinha Assim Ó Adoro E aí Quem assistiu Meu vídeo De pincel Viu que eu falei Que o pincel Ele não é Pra iluminar Ele é pra tirar Excesso De maquiagem Mas todo mundo Usa ele Ultimamente Pra iluminar E eu sou Uma delas Mas eu vou Passar cada um De um lado Pra vocês verem Que dá Praticamente O mesmo efeito Vou passar Com o pincel Leque Primeiro Vou pegar O iluminador Vou tirar O excesso Também Pra não ficar Aquele negócio Brilhante Na cara Tudo bem Que eu amo Brilho Mas não vou Me exagerar Sente o ossinho Da bochecha Onde a gente Passou o blush Tá vendo Esse ossinho Antes da maçã Depois da maçã Do rosto Bem pertinho Do olho É onde a gente Vai passar O iluminador Ó Passou aqui Que é onde a gente Vai Realçar E faz Tipo um Czinho Aqui perto do olho Ó Não sei se vai Dá pra ver Por causa Da luz Vou passar Até um pouquinho Mais pra ficar Mais brilhante Passei Trucão Quem tem aquelas Água micelar Da Caldali Que é em spray Ou aquele pó Da ma... Aquela aguinha Da maqui Também Eu não lembro o nome Muito bom Ou um spray Fixador de maquiagem Umidece o pincel Pega o iluminador E passa No rosto Ó Mesmo ossinho Aqui ó Só que com o pincel Amelecido O iluminador Ele fica Três vezes mais potente É uma coisa de louco Dá pra você ver A pessoa brilhando Do final da balada Amo Ó Dá super pra ver O iluminado Adoro umedecer Assim o pincel E passar o iluminador Pra mim dá uma super diferença Com o dedinho Eu vou iluminar No centro do Da boca Nesse vezinho Que é chamado De arco do cupido Quando a gente ilumina aqui Ele dá a impressão De bocão Tá? Bocão Adoro E Um pouquinho No centro da testa Pra ficar iluminadinho também Os mesmos pontos Que a gente ilumina Com o corretivo Daquela técnica Kim Kardashian A gente ilumina Com o iluminador em pó Fica com a pele brilhante Divina Adorável E saudável A gente tá com uma cor agora A diferença de quando eu comecei Pra agora Falta só Terminar um olhinho aqui E Acabou Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Clique em gostei pra mim Se inscreve aí no canal Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho